Avante, palestra, todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal, vou falar informações importantes aqui pra vocês sobre o Verdão, mas antes quero pedir pra você que é novo e ainda não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, se inscreve embaixo no canal, ativa também o sininho de notificações para você poder acompanhar todas as notícias do nosso Palmeiras e também estar podendo participar do sorteio aqui no canal, beleza família? Uma vez por mês realizamos aqui um brinde do Verdão para os inscritos, fechou? Agora eu vou deixar o desafio do like, desafio do like é o seguinte, se você pensa que o Palmeiras aí necessita de um camisa 10 e também de um centroavante, já senta dedo no like aí para poder fortalecer nosso trabalho, fechou? Bom rapaziada, antes das informações, a gente está com uma novidade aqui no canal, hein? O meu amigo Nathanael é especialista em vendas online, você que quer ganhar uma renda extra aí, ganhar um dinheiro aí de 2 até 10 mil reais, fale com o Nathanael, o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, fechou? Nathanael mudou de vida aí, apenas usando um celular e usando a sua internet, você também poderá ganhar um dinheiro extra aí, fale com o Nathanael somente para os 300 primeiros que chamaram ele no WhatsApp, então salva o contato dele aí rapaziada, para você ganhar uma consultoria grátis e para você aprender como funciona e como vai fazer ganhar dinheiro aí com a internet usando apenas o seu celular, fechou? Agora sem enrolações, vamos para o giro de notícias. Bom rapaziada, eu quero falar sobre contratações, o Maurício Galhote bateu o martelo e definiu já, que não irá no mercado da bola tão cedo, novidade né? Grande novidade é essa, já sabíamos desde o começo que o Maurício Galhote não iria contratar reforço para o Palmeiras, mas tem situação aí que o Palmeiras pode contratar sim rapaziada, Existe uma situação do zagueiro Alain Pereur, Alain Pereur jogou aqui no Palmeiras campeão pela Copa do Brasil, campeão pela Libertadores, eu falei aqui para você já no vídeo de hoje mais cedo, o que acontece é o seguinte, o Relas Verona rescindiu o contrato com Alain Pereur, Alain Pereur é um jogador para compor elenco rapaziada, vou ser bem sincero aqui, para ser titular aí, tirar a vaga do Renan e também até a do Luan, eu acho um pouco improvável. Mas a diretoria do Palmeiras pode surpreender nos próximos dias e anunciar a contratação aí do Alain Pereur, já que ele está livre no mercado da bola, a Bel Ferreira gosta do jogador, pode ter uma possibilidade do Alain Pereur voltar a vestir nossa camisa aí, torcida. Eu quero a sua opinião, vocês acham que o Alain Pereur no mercado da bola livre, o Palmeiras deveria tentar contratar o jogador ou na sua opinião não vai ser jogador aqui para jogar no Palmeiras, hein? Vou falar a minha opinião rapaziada, ele é um jogador para compor elenco, para compor um grupo, lógico que ele for acionado, ele é melhor jogador do que o Kusevich, tem mais raça, inclusive aí dá carrinho, mas o Palmeiras não precisa de jogador para compor grupo, para compor elenco já temos jogadores aqui de porte médio para baixo rapaziada, qualidade média para baixo, precisamos de jogadores para fazer diferença. Não quero jogador pé de rato aqui no Palmeiras rapaziada, não o Kukusevich aí seja um pé de rato e nem um Alain Pereur, mas são jogadores de grupo, de compor elenco, jogador para chegar, vestir essa camisa aqui pesada rapaziada, não é para qualquer um, beleza? Então a diretoria do Palmeiras, se fosse para contratar um zagueiro livre no mercado da bola, por que não traz aí um Davi Luiz? Aí que está a diferença de pensamento de diretorias, o Flamengo está quase trazendo o Davi Luiz livre no mercado da bola e o Palmeiras pode aparecer aqui com Alain Pereur rapaziada. Comente a sua opinião, o que vocês acham do jogador e também o Maurício Galhotti já bateu o martelo sobre o camisa 9, não vai vir reforço aqui no Palmeiras, nem Pedro, nem Cavani, nem o vizinho lá da esquina, nem o Josézinho, ninguém rapaziada. Não vai vir centroavante para o Palmeiras, inclusive, já Galhotti já definiu que o centroavante aqui no Palmeiras, na opinião dele, o Davidson e o Luiz Adriano, já são ótimos jogadores, vão dar conta do recado até o final da temporada para Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vou torcer para o meu time, para o Palmeiras, lógico, de coração. Vou torcer muito para o Verdão eliminar o Atlético Mineiro, mas sabemos que será muito difícil, será um embate aí de dois gigantes no futebol brasileiro, mas a diferença é o seguinte, um tem tradição e o outro não tem tradição, mas o que o outro não tem tradição, ele tem de jogadores de qualidade. Então rapaziada, é um jogo complicado sim para o Palmeiras, igual foi contra o River Plate no ano passado. River Plate favorito para levar o Caneco, favorito contra o Palmeiras, o Verdão foi lá e conseguimos a classificação para a final. Vou torcer muito para o Palmeiras conseguir eliminar o Atlético Mineiro sim, já que estamos novamente a mais um passo de uma decisão. O Palmeiras sabe jogar decisões, é um time grande, o Atlético Mineiro já faz muitos anos que não ganha um Campeonato Brasileiro, ainda mais uma Libertadores. Fechou família? Vou falar informações aqui agora sobre o Camisa 9. Maurício Galhotti definiu que tem jogadores do Palmeiras que vai sair do elenco rapaziada. Lembra do Luan Silva, atacante? Pois é, jogou no Palmeiras apenas 2 ou 3 jogos com a camisa do Verdão. Luan Silva teve oportunidade na temporada passada, jogou o Campeonato Paulista, porém sofreu uma lesão que o afastou do restante da temporada. Luan Silva sofre muito com lesões crônicas, é um jogador jovem de 20 anos de idade, é emprestado para o Palmeiras aí pelo Vitória da Bahia. Mas o Verdão e o Maurício Galhotti, junto com a comissão técnica, definiu que o Luan Silva não seguirá no Palmeiras depois do final da temporada. Não será comprado em definitivo e também tampouco terá o seu contrato de empréstimo renovado. Na minha opinião rapaziada, ele é um bom jogador, eu vi o treinamento dele, vi ele como domina uma bola. É um moleque promissor sim, mas infelizmente as lesões atrapalharam a carreira do jogador. Eu quero deixar bem claro aqui, que o Palmeiras tentou de tudo, tentou comprar o jogador, tentou, inclusive aumentou o seu empréstimo aí para ter sequência, para poder avaliá-lo novamente, mas infelizmente voltou a ter lesões, inclusive não foi avaliado pela comissão técnica do Palmeiras. Eu acho que está sério a diretoria em não renovar o seu contrato, já que ele está aqui no clube já tem mais dois anos, e até agora tem nem cinco partidas oficiais com a camisa do Palmeiras, família. É um moleque novo, mas pode ser que lá na frente, depois ele vai para algum clube, jogue 300 jogos, faça 20, 30 gols, seja vendido para o futebol europeu, mas ainda é uma incógnita, fechou rapaziada? Então, se liga aí que o Lula Silva está deixando o Palmeiras, camisa 9, moleque, centroavante, não vai ter seu contrato renovado, seguirá aqui no Verdão somente até dezembro, fechou? Tamo junto rapaziada, um grande abraço, avante palestra, avante palmeiras! Tchau! Tchau! Tchau!